E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, vamos apresentar o aquário do inscrito Odeir. É um aquário de 11 litros, que vocês vão ver já já. E para quem quiser postar seus vídeos aqui no canal, muito simples, vocês já estão cansados de saber como é que funciona o esquema. O link está aqui no primeiro comentário fixado. É só seguir direitinho, passo a passo, que vocês vão entender perfeitamente como é que funciona, tá? E vocês podem postar lagos, aquários marinhos, plantados, de quingos, jumbos, o que vocês quiserem, tá bom? Então, dito isso, bora lá conhecer o aquário do Odeir. Olá a todos. Meu nome é Odeir, sou do Rio de Janeiro, né? Esse meu anã no aquário de 11 litros e 300, é... Ele foi adquirido lá no Mundo dos Betas, ele é um aquário específico para beta, tá? De fora, possuímos essa planta aqui, tá? Que eu não sei qual que é. Possuímos essa aqui também, que eu não sei qual que é. Essas anúbias. E essa aqui, também não sei o nome, tá? De fauna. Temos esse beta, que eu não sei qual que é esse beta, se alguém puder falar aí, eu agradeço com a linhagem dele. Temos duas oridoras também, tá? Durante os dias ela fica inativa mesmo, pelo menos aqui no meu aquário. Temos esse ampulária e temos dois limpa-vidros, o J5. A temperatura tem ficado em torno dos 28 graus, tá? Como tá marcando ali, tá? Vou mostrar aqui esse lado também, aqui. Tá? Aqui, esse lado aqui. Temos esse cascalho aí. No fundo deles temos esse cascalho de rio. Ele é tocado com uma bomba Torsiontech 6T, 240 litros. Filtragem mecânica dele é um Perlon. Tem dois sacos de mídia da Matrix. Um da mídia sem por Axe. E dois... E duas esponjinhas, tá? É, vamos lá. De teste. Eu tenho teste de amônia, que eu fiz por aqui, pra vocês verem. Tá ok. Tá? Teste de nitrito, que também está ok. E o teste de pH, tá? Que também está... Tá ok, tá? Tá em 6.8 no pH. É... Uso... O Stablet, como acelerador biológico. E uso o Prime, como condicionador de água. Também uso esse Neutral Regulator, tá? De alimentação. Eu dou esses aqui, botão fixe, para os coridores e para os autossímpulos e para a ampluária. E para o Betinha, eu dou a reação bolinha. A gente usa isso aqui, para os peitinhos não pular, tá? E até agora, ele não pulou. Eu sei que o acorde está super povoado, tá? Eu acho que também está com muita planta. É... Durante as TPAs, também utilizo... A... Bem só o grosso. Às vezes, dou uma alimentação diferente para o Beto, quando dá, né? Comprou larva de mosca. E dou camarão, que o Pete gosta, tá? Para quem não sabe, ele gosta. Aceito sugestões... E críticas aí, tá? Eu sei que está super povoado, mas é errando que essa gente se aprende, né? É um bocado pequenininho, bonitinho, tá? Vou botar aqui até a tampinha, para vocês verem por cima. Aqui, a filtragem que eu falei, tá? Aí fica basicamente assim. Eu quero bem pequenininho, tá bem bonitinho, né? Então é isso, pessoal. Não vou me delongar muito, tá? Porque é bem pequenininho agora. Aceito sugestões, críticas... E o que pode melhorar? Ah, TPA... Eu estou há quase um mês sem fazer, porque está bem estável já, tá? Porque está tudo zerado e o pH está muito bom. Mas eu acho que eu vou fazer para trocar água e os minerais d'água renovar, né? É basicamente isso. Estou pensando em comprar mineral d'água para ajudar também nas plantas e para ajudar o ampullar. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Valeu aí. Bom, então, meus amigos e amigas, aí está o aquário do ODI, né? É um aquário aí de 11 litros, um cubinho, né? De 11 litros, que na minha opinião fica perfeitinho aí para um Betinha, né? Como o ODI mesmo falou, ele lotou um pouquinho aquele aquário, ele colocou coridoras ali, colocou duas, tem autocínculos e tem ampullárias também, tá? E, bom, eu acho muito interessante quando a pessoa reconhece, tá? Que realmente está um pouco exagerado ali. Na minha opinião, com relação à filtragem, tocaria numa boa. O grande problema mesmo é o espaço, né? Principalmente para as coridoras. Na minha opinião, ODI, eu ficaria apenas com o Betinha ali dentro mesmo, tá? É um aquário perfeitinho para um Beta, porque tem uma filtragem excepcional. Tem o Samp Traseiro, que, como você mesmo falou, que pegou lá no Mundo dos Betas, né? Então, show de bola, é uma loja que eu recomendo aqui no Rio de Janeiro. Já visitamos essa loja. Para quem não viu o vídeo, está no card acima, tá? Meu amigo Bruno, um forte abraço aí para o Bruno, caso esteja vendo esse vídeo, tá? Que é o proprietário, o dono da loja Mundo dos Betas. Vale muito a pena a visita, tá? E, bom, voltando ao vídeo, né, galera? Eu, pessoalmente, pegaria as coridoras e doaria para alguém. Se você tiver um aquário maior, ok. Colocaria aí num aquário maior com mais números de coridoras. Eu entendo perfeitamente que, às vezes, a pessoa se empolga um pouco. Às vezes, é iniciante e quer comprar mais peixe para botar dentro do aquário. Mas temos que dar uma boa estudada antes nas necessidades dos animais, né, galera? Tem bastante vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre faunas, litragem X ou Y para determinado tipo de peixe. Sem contar muitos outros canais que temos aqui no YouTube falando sobre peixes, né? Falando sobre aquarismo de uma forma geral. Então, temos bastante informações e eu recomendo que você pegue, que você doe ou coloque suas coridoras em um local maior juntamente com seu autocínculo. Também tem a questão não só do espaço, como também da alimentação. Como ele mesmo mostrou, ele joga algumas comidas de fundo ali para as coridoras, para os autocínculos e também para um pulário, né? E, bom, essa comida não é muito legal para o Beta. Talvez, em algum momento, ele tente beliscar essa comida, né? Tente comer alguma coisa da ração e não vai ser legal para o Beta, porque não tem o que ele precisa ali. Porque Beta é carnívoro, tá, galera? Então, ele precisa de proteína de origem animal. E seus diversos nutrientes que a proteína animal já fornece. Então, existe um risco ali do Beta comer essa comida e comer demais. E, como eu sempre martelo aqui no canal, o Beta come pouco. Tem que comer pouco, na verdade. Porque se for jogando, ele vai comendo, né? Não tem jeito. É um peixe que precisa se alimentar. E é aquilo, o peixe não sabe se amanhã vai ter comida para ele. Então, ele vai se alimentando o suficiente para poder segurar a onda pelos outros dias. Porque ele não sabe se nos outros dias terá comida, né? Então, ele vai comendo, comendo, comendo. E isso pode gerar uma constipação, uma doença no futuro. Uma hidropsia também no peixe. E o Beta é muito suscetível a isso, tá? Então, essa é uma das grandes preocupações de Betas em aquários comunitários, tá? Então, basicamente, é isso. É a questão do espaço e da alimentação que mais implica mesmo. E se você quer ver seu Beta bem feliz, que é o que todos nós queremos, né, galera? Pelo menos eu acho que a maioria que compra a Beta quer o bem-estar do animal. Não quer simplesmente judiar do bicho. Quando comete algum erro, às vezes é pela falta de informação. Não é pela maldade. Sabemos que tem muita gente má no mundo. Mas, dentro do aquarismo, a maioria quer o bem-estar, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. E tentar instruir a galera da melhor forma possível. Tirando isso, o ODI, o seu acorde está muito bonitinho. Muitas plantinhas bonitas ali dentro. É um ambiente que eu diria que é perfeito para o Beta, tá? Uma filtragem legal, muita plantinha bonita ali dentro. É o paraíso para o seu Beta. Mas que não é tão confortável para os demais animais ali dentro, né? E pode ser que, em algum momento, o Beta implique com algum desses peixes ali dentro. E tente ficar perseguindo, né? Faz parte. Pode ser que nada aconteça. Mas, de qualquer forma, eu recomendaria que você colocasse seus outros animais em um outro canto, tá? E manteria esse aquarinho aí de 11 litros, que está muito bonito, para o seu Beta. Que, assim, com toda certeza, ele vai ter uma vida muito mais tranquila, né? Betas são peixes solitários. Eles gostam de viver sozinhos, tá? Lei do engano, que as pessoas, às vezes, ficam com peninha. Ah, meu Betinha está tão sozinho, tão solitário. Eu vou botar mais peixes ali para virar amigos. Não! O Beta não tem esse negócio de amizade, não. O Beta gosta de viver sozinho, tá? Ele tem uma vida solitária mesmo. Principalmente o macho, tá? Então, pode colocar a sua Beta sozinha aí, se você preferir, tá? Só estou dando uma sugestão. Não estou impondo nada. Não estou colocando regra nenhuma. Só estou te orientando de uma forma que fique segura para o seu Beta, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. E se gostar, ó, podem deixar sugestões também, poder ir aqui embaixo, tá? Não tem problema nenhum, com o seu devido respeito. Que é o que vocês costumam fazer, claro. A galera daqui do canal está sempre de parabéns pelas respostas, sempre muito bem educadas. Quem ficar de gracinha, eu simplesmente dou um silenciar ali. A pessoa ficar falando sozinha pelo resto da vida, como já fiz aqui algumas poucas vezes, né? Tem uma galera aí, meio mal criada, que está falando até hoje, sozinho, dando like em si mesmo, né? E a vida que segue, né, galera? Aqui é só alegria. A gente tenta instruir a galera da melhor forma possível, sem grosseria, sem mimimi, para a gente tornar o hobby ainda mais tranquilo para todo mundo participar. Sempre fazendo o certo e orientando a galera de forma educada. Beleza? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.